O corpo humano é uma estrutura completa altamente organizada, composta por células individuais em que realizam em conjunto funções específicas para a manutenção da vida. Olá, eu sou a Nayol Silva, sejam todos bem-vindos ao Obrigado, Doutor. Bom dia, bom dia, bom dia Angola, bom dia mundo, bom dia com muita alegria. Acabamos de abrir o nosso consultório e aqui a sua consulta é gratuita. Hoje nós vamos falar sobre doença autoimune, que é qualquer condição que tem origem numa reação imunitária, de forma anormal, em que o corpo ataca uma parte normal do seu próprio organismo. E adivinhem quem está aqui comigo? Será que tudo o que eu disse é verdade? É sim. É sim. É sim, é verdade. Então daqui a pouco posso me considerar já uma estudante assídua de medicina? Podes. Posso? Podes, só não vais exercer a função. É melhor não, senão começo a dar pica aqui a todo mundo, porque os meus colegas quando decidem me chatear eu vou mesmo dar injeção. Então não sei se será de quê, mas vou aplicar. Para matar, melhor não. Por que doenças autoimune, enfermeira Dulce Rosalina? Porque é uma reação do nosso sistema imunológico. É impossível nós falarmos sobre doenças autoimunes sem nós falarmos sobre sistema imunológico. O nosso sistema imunológico, ou o nosso corpo tem um sistema imunológico que é chamado de sistema de defesa. É composto por células que têm como objetivo principal defender o nosso corpo contra agentes estranhos, como vírus, bactérias, parasitas e qualquer agente invasor, né? O que é que acontece para que nós tenhamos essa reação anormal? Essas mesmas células que têm como função defender o nosso corpo, eles veem que é uma alteração causada por um vírus ou por uma bactéria. Na medida que eles vão perseguir esse mesmo vírus, essa mesma bactéria, eles acabam lesando algum órgão ou tecido do nosso corpo. Aí o nosso sistema imunológico reage. Sim, porque está a ser atacado. Desencadeia as doenças autoimunes. No entanto, nós temos que ter aqui todo o nosso sistema com a sua defesa de forma funcional. Se existir um corpo estranho ou um agente estranho, não é? Não sei se se lembra, existia um desenho animado que se chamava Lavi. E de facto retratava isso. Não sei se nós vamos conseguir, mas de certeza que funcionava da mesma forma que está a dizer. Os agentes salutários, ou seja, o nosso organismo estava ali intacto, bonitinho, bem saudável. Mas quando apareciam ali agentes invasores, até faziam de outras cores, davam um sinal de alerta. E eu vou pedir que a regime meta, porque aqui é uma imagem, de facto, do corpo a empurrar. Esta é da lupus, eu quero outra. Essas são as células, não é? Mas eu quero uma outra imagem que é do corpo humano a empurrar ali as células. Eu gostaria muito que pudéssemos elucidar com base nisso. Lupus também. Pronto, vamos ficar com esta. Vamos ficar com aquela. O que é que nós podemos ver aqui? Nós, a imagem, nós temos umas células, como eu disse, de defesa. Exato. E essas células têm exclusivamente o papel de nos defender. O que é que vai acontecer para o nosso corpo reagir assim? É que algum agente estranho pode ser um plasmódio, qualquer outro agente. E o nosso corpo, diante disso, vai produzir anticorpos com o único objetivo de defendermos. Só que na medida que ele vai perseguir esse vírus, essa bactéria, esse parasita, ele acaba lesando. Como acontece no caso da diabetes mellitus tipo 1. É uma lesão que o nosso organismo causa, mas não de forma intencional. Ele lesa, não para por aí. Ele continua perseguindo, porque o ovo dele ainda não foi atingido. É atingido, mas ainda assim ele lesa o nosso corpo. Exato. Aí é que nós dizemos que as doenças autoimunes é um mau funcionamento do nosso corpo. Muito bem. Quer dizer que o nosso corpo passa a funcionar mal por estar em defesa dele mesmo. Assim mesmo, que funciona. E quais são as doenças autoimunes? Nós temos a diabetes mellitus do tipo 1, temos a lupo, temos também a psoríase, temos também a febre reumática, temos vetiligo, que hoje fala-se muito. Sim. Temos também várias doenças, a hepatite autoimune, a psoríase e febre reumática. Temos também a doença do Crohn, temos também outras doenças que poucos são falados aqui no nosso país, mas as de principal destaque são a lupos, a hepatite autoimune, temos também vetiligo e também a diabetes mellitus do tipo 1. Eu soube que elas são mais de 80, nós falamos pouquíssimas, porque essas fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Como é que elas se manifestam, começando pela diabetes? Na verdade, nós temos o pâncreas que tem a função de produzir insulina e ele vai pegando o açúcar, metabolizar para transformar a energia. Então, quando há falha disso, nós vamos perceber que o nosso pâncreas não está a transformar o açúcar em energia, o nosso corpo fica com déficit. Aí nós recorremos à forma artificial, que é a insulina artificial. Aí nós vamos dar conta que a carência pode ser de forma parcial, ele produz de forma lenta, ou pode ser mesmo não produz. Aí é que nós vamos dar conta. As doenças autoimunes têm uma particularidade. Além de eles atacarem maioritariamente mulheres, eles também têm uma forma de diagnóstico difícil, porque não é um sinal, um sintoma que nós vamos dizer que tem um dor de cabeça, tem um febre, deve ser uma doença autoimune. Ou tem um magrito. Nós não pensamos logo aí que é uma doença autoimune. Então, os exames, além de serem muito complexos, nós recaímos mais nos exames de sangue e depois de anticorpo. Então, é um processo dificílimo para detectar uma doença autoimune. E muroso também. E essa murosidade que leva não pode acarretar outras consequências? Pode, 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 pode. Além de não ter cura, está aí já o perigo das doenças autoimunes. São crónicas. Além de não ter cura, o cuidado são redobrados. As doenças autoimunes, eles atacam principalmente o nosso sistema digestivo. Então, essa particularidade toda da doença autoimune leva-nos a pensar do problema de saúde pública que é. E que também são poucas faladas. Nós sabemos que existe a diabetes mellitus, mas muita gente não sabe que não é uma doença que nós apanhamos como a malária, que nós apanhamos como a febre tifoide. É uma doença que o nosso próprio organismo desencadeia. Então, os cuidados são redobrados, a nossa atenção para qualquer sinal de alerta também é redobrada. Esta diabetes mellitus, não é? Sim, do tipo 1. É a do tipo 1? Sim. A do tipo 2 é diferente? É diferente, porque além da diabetes do tipo 1, nós temos a diabetes adquirida, que nós vamos adquirir de acordo com a nossa vivência. Sim. Fator o que comemos, fatores o nosso corpo e outros fatores. Mas temos também a diabetes gestacional, que nós vamos adquirir na gestação. Então, essa especificamente, a diabetes do tipo 1, é uma doença autoimune. Muito bem. Então, quer dizer que nós podemos considerar estas doenças autoimunes hereditárias? Não a 100%. Nós podemos herdar, mas não a 100%. A nossa maior preocupação aqui é a nossa autoimunidade. O nosso corpo é que produz estas doenças. Mas nós temos alguns fatores que podem influenciar para que haja doenças autoimunes. Temos fatores sociais, fatores ambientais. Nós temos também outros fatores que acabam de dar um impulso muito negativo no desenvolvimento das doenças autoimunes. Além de eles atingirem maioritariamente mulheres, elas também começam mais na nossa idade meio que reprodutiva. Essas doenças, por que elas fazem essas seleções? São meio racistas, não? Já atacam mulheres. Idade reprodutiva. O que é que querem conosco? Pelo amor de Deus, nós precisamos estar aqui para... Não atacam muito crianças, não atacam muito crianças as doenças autoimunes. Por quê? Porque a criança está em fase de crescimento e desenvolvimento, maturação dos órgãos? Sim. Então, eles estão em constante crescimento. Então, está aí a organização de um osso, a estrutura de um osso. Então, nós que já estamos com os ossos todos completos, temos a maior probabilidade de adquirir uma doença autoimune. E tem outra particularidade, as doenças autoimunes, elas são classificadas como sistêmicas e as localizadas. As sistêmicas são aquelas que atuam... Calma, calma, Dulce. Vamos por partes. Nós precisamos perceber por que que só escolhe mulheres na sua maioria. Segundo a Organização Mundial da Saúde. Mundial da Saúde, OMS. Sim. Segundo o estudo feito, nós procuramos o porquê que eles atuam só mulher. Eles têm uma resposta. As doenças autoimunes atuam simplesmente mulher. O porquê a Organização Mundial da Saúde não foi. Não foi desenvolvido. Então, este é um trabalho que a Organização Mundial da Saúde tem que desenvolver. Nós precisamos. Para dar-nos resposta. Vamos cobrar. Nós estamos atentos. Vamos cobrar a OMS. Não sei como, mas vamos cobrar. Com a vossa ajuda, a equipe médica e enfermeiros vão todos cobrar isso. Vamos cobrar. Muito bem. Pode prosseguir, por favor. Como eu estava a dizer, as doenças autoimunes, elas são classificadas como localizadas e as sistêmicas. Localizadas aquelas que afetam apenas algum órgão tecido comum, a diabetes mellitus. E as sistêmicas são aquelas que atingem mais do que um órgão ou tecido. Temos o vitíligo e temos o lúpus. O lúpus é considerado... Isso aqui é a imagem da lúpus, por acaso. Temos, sim. O lúpus, como eu estava a dizer, é considerada a doença mais perigosa dentre as doenças autoimunes. Porque ela vai danificando... Porque ela vai danificando a pele. E ele não está só numa parte. Ele é sistêmica porque ela vai... Mas é para este tipo de lúpus? Dependendo do tipo de lúpus. Dependendo do tipo de lúpus. Sim. Porque também o que influencia muito na doença é como o nosso sistema vai reagir e também vários fatores. Quem somos, o que comemos, onde vivemos. Se já vão influenciar os fatores ambientais, econômicos, sociais. Então, às vezes nós pegamos para um organismo, nós tratamos de acordo a situação do paciente. Sim, sim, sim. Então, quer dizer, nós podemos associar a doença autoimune a lúpus reumática também? Podemos. Podemos. Porque lúpus é o organismo que eu produzo por uma ou outra anomalia do nosso corpo. Muito bem. E a falta de... Já que é mesmo autoimune, vamos falar que vitaminas é que estão em falta, não é? Para podermos contrair as doenças autoimune. Porque nós temos que ter o sistema imunológico a funcionar, funcional. Então, quer dizer que falta alguma coisa. Vamos falar tintim por tintim. O que é que realmente falta? Não é por falta de vitamina. As pessoas confundem a doença autoimune por falta de alguma vitamina A, B, C, D, não. Não é assim que funciona. Muito bem. O que é que acontece? Nós temos uma célula natural dentro do nosso corpo. E nós também temos uma célula artificial. O nosso corpo vai detectar a célula artificial como antígeno. Antígeno, eu estou a falar de agente estranho, agente invasor. Na medida que ele vai para atacar esse antígeno, ele acaba lesando a célula natural. Então, não tem nada a ver com uma vitamina, com carência de vitamina. Tem a ver mesmo com resposta imune que o nosso corpo tem. Ele vai produzir anticorpos para reagir e para atacar esse agente. Só que ele, ao atacar lesa, então, vamos descartar a possibilidade de faltar alguma vitamina ou suplemento no nosso corpo. Está descartada. Está descartada. Está descartada. É mesmo uma reação. Uma reação. Anormal do nosso corpo. Muito bem. E quando essas reações acontecem, a lupus, já sabemos que elas são crônicas, não têm tratamento. Mas quais as formas de mitigar? Nós temos os tratamentos humanossupressores, que são aqueles que nós demos, tem a ver com... Os tratamentos humanossupressores são aqueles que nós demos, os anticorpos. Mas eles acabam fracassando o nosso sistema imunológico. Mas é para que o paciente tenha mais tempo de vida. Então, nós não temos um tratamento específico, como o caso da malária. Nós temos o antimalárico, nós não temos isso. Nós temos tratamento de acordo à patologia do paciente. Muito bem. Então, quer dizer, cada doença autoimune é um caso a ser estudado e medicado. Assim que acontece. Nós vamos continuar esta conversa daqui a pouco, Dulce, porque está aqui a elucidar as pessoas pois está a permitir que nós consigamos aprender, de facto, em torno das doenças autoimune que vivemos a cada dia. Tenho o convido a si a visitar as nossas redes sociais. É um breve intervalo e volte conosco. Estamos de volta. Para si que só se juntou a nós agora, saiba que estamos a falar sobre doença autoimune ou doenças autoimune e está conosco a enfermeira Dulce, Rosalina, que está aqui a esclarecer tudo. Nós falávamos da forma de tratamento antes de ir ao intervalo. É um bichinho que não sai da minha cabeça, se calhar não sai da cabeça de outras pessoas também. Já falamos da diabetes, já falamos da lupus, mas eu gostaria que falasse de outras mais doenças que existem e como é que nós vamos atacar, ou seja, vamos fazer com que o nosso sistema autoimunológico consiga estar salutar. Eu gostaria também de falar de uma doença autoimune, por acaso que eu gosto de falar, que é a doença do Crohn, que ele atua diretamente nos intestinos. Ele lesa os intestinos e faz com que nós tenhamos dificuldade das nossas necessidades. Essa doença do Crohn, nós associamos muito com celulite e doença do Crohn. Por quê? Porque uma ataca e fecha a parte do intestino delgado e a outra faz de forma parcial. Não tanto acontece aqui no nosso país, mas já houve casos que pacientes eram portadores dessa mesma doença. Tal como eu disse, nas doenças autoimunes, além de eles atuarem maioritariamente nos intestinos, elas não têm cura. Então, os... Os dois intestinos? Os dois. Na doença do Crohn é mais agressivo. Ela atua os dois intestinos. E na celulite do Crohn é menos compreensível. Pode só atuar o intestino. Ou pode simplesmente lesionar uma parte. Muito bem. Vamos pedir aqui o suporte da nossa técnica para ilustrar e podermos falar em torno da ilustração que vimos. O que é que estamos aqui a apreciar, Dulce? Nós estamos a ver machas na pele de lupus. Estamos a ver machas na pele. Também atuam em crianças? Casos muito, 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 muito raros. Muito, muito, muito raros. Nós estamos a ver machas na pele. Nós estamos perante uma doença sistêmica, porque não está simplesmente num lado. Eles vão atuando em outras partes também do corpo, que acaba a ser perigosa. Então, o tratamento, além da idade e do sexo e do peso da criança, nós vamos muito de acordo com o nível social e econômico também. Porque nós não podemos dar um fármaco a um paciente que não tem uma dieta alimentar boa, que não tem uma alimentação saudável. E que não consiga comprar. É verdade. Então, nós pensamos sempre nesse caso. Aí nós estamos já em fases mais avançadas, né? Porque há pacientes que não precisam chegar aos estrangeiros. Apesar dos sinais e sintomas que são aí manifestos do aparecimento já, que está em fase crônica. Mas, ainda assim, se tivermos uma medida mais correta, não precisamos chegar aos termos. Também há outra imagem, da mesma ilustração. Então, só chegamos ao tanto se nós não formos a uma onda de hospitalar. Isso que nós estávamos a dizer. Aí a prevenção é primordial. Os sinais e sintomas, nós devemos ir correr para uma onda de hospitalar. E nós temos as hipóteses de diagnóstico, né? Pode ser, pode não ser. Apesar de que os sinais e sintomas podem ser iguais, mas pode-se dar o caso de que não é. Sim, porque as doenças cutâneas têm quase a mesma... A mesma... Os mesmos sinais e sintomas. Sim, os mesmos sinais. Os mesmos sintomas, sim. Então, nós estamos perante um vitíligo, que é muito comum hoje em dia. Que também é um problema de saúde pública. Além de viver com o bullying, a aceitação e o conhecimento da doença é muito importante para salvaguardar os pacientes que são portadores da mesma patologia. Pesquisas feitas por mim deram conta que um senhor norte-americano ficou curado de lupus ou de vitíligo depois de separar-se da mulher. Parecia que ele vivia sobre estresse constante. É possível acontecer isso? Olha, há casos que nós chamamos de milagres. Glória a Deus. Há casos que nós chamamos de milagre. Porque mesmo nós, quando deparamos com situações que são difíceis de imunidade, nós dizemos, ah, mas não tem solução. Depois nós vimos que a solução está aí às portas. Então, há situações que a ciência não tem uma explicação tão óbvia. Mas naquilo que é a ciência, se houve um caso que foi curado, então nós conseguimos curar mais outro. Muito bem. Bem, haja as separações para a cura de alguém, mas depois podem voltar com resoluções mais acauteladas. Sim. Voltando aqui ao vitíligo, que é algo que nós vivemos, não é? É uma doença autoimune, sim, é considerada crônica, não é? Mas há pessoas que, por acaso, as manchas vão reduzindo e conseguem ter maior parte da pele restaurada. Como é que tem sido esse processo? Por que é que o nosso corpo consegue chegar a uma situação tão extrema e depois consegue recuperar a sua naturalidade ou voltar a reduzir até 70%? Como é que funciona isto? Eu digo sempre, tanto para as doenças, para as doenças autoimunes, como as doenças como sida, entre outras, que não têm cura. O tratamento é aceitação. O tratamento é aceitação. Se tu aceitas que tens essa doença, tu vais consciencializar a tua mente, tu vais treinar a tua mente e tu vais à busca do teu tratamento. E na busca do teu tratamento, tu vais saber o que podes ou não deves fazer. Porque há situação que nós mesmos é que aceleramos o nosso processo de morte. Mas se tu aceitas que tens vertílico, que é uma condição, então tu começas com o tratamento não de forma aos fármacos, mas o tratamento de autoaceitação dentro do teu corpo, dentro do teu organismo. Aí tu vais procurar o que é melhor. Tu vais procurar comer de forma saudável, tu vais procurar exercícios físicos, tu vais procurar se afastar de situações que podem expor o teu organismo. Aí sim tu vais voltar a uma vida normal. E com o tratamento, que não é específico, porque como eu disse, não tem uma cura, mas ainda assim tu começas a rodar o normal. Então o tratamento depende de nós mesmos. A autoaceitação nas doenças autoimunes é muito importante. Muito bem. É desta forma que eu convido a Cia a ver a matéria que nós preparamos para si. A vossa atenção. Existem inúmeras doenças no mundo que afetam a população. Algumas enfraquecem o sistema imunológico, levando o corpo a atacar os seus próprios tecidos, confundindo as células do corpo com ameaças. É o caso das doenças autoimunes. Os anticorpos são proteínas produzidas por nossas células de defesa, que impedem que organismos patogénicos desencadeiem danos ao organismo. Eles são produzidos por um tipo especial de oleococito, o linfócito B, que é produzido pela medula óssea e distribuído pelo corpo via sistema linfático. As reações autoimunes podem ser desencadeadas de várias formas. Uma substância normal do organismo pode sofrer uma alteração provocada por um vírus, um medicamento, a luz solar ou a radiação, por exemplo. A substância alterada pode então parecer estranha no sistema imunológico. A substância alterada pode então parecer estranha ao sistema imunológico. A genética, excesso de peso, obesidade e tabagismo são fatores de risco. Quanto ao tratamento, é feito de acordo à sintomatologia. Normalmente, o sistema imunológico é responsável por combater invasores estranhos, como bactérias e vírus, para manter o corpo saudável. Peça bonita, ilucidativa. Muito obrigada a todos vocês que foram partícipes para a realização dela. Rosalina, Dulce. Nós não podíamos viver sem ter doenças? Podíamos, mas Deus tem uma explicação melhor. Deus tem uma explicação melhor. Mas às vezes nós mesmos provocamos as nossas doenças. Só para nós saber um pouco daqueles que são os fatores de risco para nós adquirirmos as doenças autoimunes. O que comemos? O que bebemos? Como vivemos? O que é que não podemos comer? Vamos começar a falar terra a terra. Se nós somos o que comemos e aquilo que comemos danifica o nosso organismo, não é aquilo que estamos expostos, o que é que não devemos comer? Vamos deixar de comer a partir de hoje? Não é bem deixar de comer, porque nós devemos levar em conta que há pessoas que só têm isso para comer. Muito bem. Então, alimentos ricos em vitaminas, proteínas, beber bastante água ajuda muito. Então, eu não posso dizer, olha, não comem isso, não comem isso porque a nossa população ainda passa a necessidade. Cada um a sua realidade. Mas vamos dizer, alimentos ricos em vitaminas. Devo comer frutas. Frutas. Devo comer as verduras. As verduras, beber água. Devo comer os tubérculos. Ou seja, vamos traduzir. Banana, laranja, pera, maçã. Cove. Cove, repolho, cenoura, gimboa. Batata doce. Beber bastante água. Sim. Evitar os fritos o máximo possível. Uma vez por mês posso comer um frito. Evitar também os alimentos processados. Muito bem. Evitar também os fast food, que acabam mesmo assim com a nossa... Um hambúrguer, nada? Podemos, mas às vezes é melhor deixar, dar um tempo, né? Porque não podemos comer sempre, sempre. Porque isso também influencia... E a Coca-Cola? A minha colega Alexandra gosta muito de Coca-Cola. Olha, eu não sou a favor de refrigerantes. E a Magoga? Todos os alimentos que são feitos na rua, aí tem aí a forma de... Porque além de tu pegar as doenças autoimunas, podes pegar uma febre tifoide. Como é preparado os alimentos. Sim. O problema às vezes não é alimento, é como o alimento é preparado. Sim, é verdade. Aí nós vamos cair nas febres tifoide, então... E é uma febre que dá cabo mesmo do nosso organismo. Há pacientes que até hoje não conseguem fazer as suas necessidades de forma normal. Por consequência da febre tifoide. Então, o que comemos... Às vezes não é só o alimento, mas é como é que o alimento foi preparado. Foi preparado. Muito bem. Então, aí nós já temos que nos prevenir da febre tifoide e das doenças autoimunas. Como é que as famílias devem se comportar diante de um paciente com uma doença autoimune? A primeira reação da família é levar o paciente até a unidade hospitalar. O médico irá avaliar. Depois das conclusões, a família será ensinada e educada. Eu digo sempre, a prevenção, mais do que falar, eu me previno, é saber como se prevenir. Porque nós temos certas dificuldades com os cuidados básicos, com a prevenção. Nós pensamos que sempre que sentimos uma determinada dor, porque a nossa tia tomou um fármaco, nós devemos tomar. Então, nós devemos ter atenção com as doenças autoimunes. Muito bem. É muito importante. Continuando a sua fala, sem querer cortar-lhe, deixe também já os seus conselhos. Os meus conselhos são, atenção, cada sinal e sintoma deve ir a uma unidade hospitalar. Porque o fato de tu teres o mesmo sinal e sintoma da malária, não quer dizer que tu tenhas malária. Pode ser dengue. Pois. Então, em cada sinal e sintoma, é importante tu ir a uma unidade hospitalar. É importante também os pacientes evitarem o uso de bebidas alcoólicas, pararem de ser sedentários. Às vezes, precisamos fazer uma caminhadazinha. Precisamos praticar exercícios físicos uma vez à outra. Agora, precisamos também beber bastante água para salvaguardar o nosso bem-estar-vida. E ter oito horas de sono. É, sim. Para nós enfermeiros, não posso dizer isso, mas é possível. Depois do banco, vá dormir, Dulce. Depois de trabalhar, vá relaxar. Faça um banho de sauna, faça alguma coisa para poder ter a sua saúde intata. E é desta forma que nós vamos encerrar aqui o nosso programa. Obrigada por ter permanecido conosco. Obrigada por dar-nos essa consulta grátis. Foi edificante, rejuvenescedora, restauradora e de forma a reabilitar aquilo que é o nosso consciente. Já sabe que nós estamos nas redes sociais. Rede Gira-Sola Angola. Nael Silva comunica. A sua rede social? Deu enfermeira para Instagram, Facebook, TikTok. Sim, senhora. Então nós aqui estamos para comunicar e informar. Viva a saúde, mais saúde. Já sabe também que estamos nos canais 20 da Zap, 54 da TV Cabe e 508 da DSTV. Sem esquecer a nossa página do YouTube e o nosso portal giranoticias.com que é uma extensão de toda a informação que passa pela TV Gira-Sol e pela Rádio Gira-Sol, 102.7 FM. Fico bem, até a próxima. Beijos. Tchau. 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 Tchau.